o salve rapaziada seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal de google of your tomo começando mais um videozinho aqui da série zerando google of your né rapaziada naquele pique zão eu não sei o que ele queria a gente não é nada demais e você matou eu fiz o que devia ser feito se você não virou que pisou os outros episódios rapaziada tá no canal aí em tudo disponível tá bom sobe você já teve que matar gente antes né tá acostumado fazemos o necessário para sobreviver os animais eu entendo são comida os joggers já deviam estar mortos mas as pessoas também querem sobreviver não se deixe avalar por isso nessa jornada seremos atacados por todo tipo de criatura não se choque com o desespero deles não se envolva com o sofrimento deles não se sinta mal por eles mas nenhum deles se sentiria mal por você não entendi isso tava aqui esse tempo todo eita porque não me ajuda a subir posso ver melhor vou fazer um limpo aqui né você sabe achar algo muito interessante que eu sei fazer um monte e aí oi tá vamos lá a oi 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 Para de subir agora. Ah, tá. Boa. Tá, o guri vai passar. E aí? Ué? Ele é louco? Tá. Opa! Os deuses não se importam com eles. As pessoas deviam parar de rezar para monstros. Hum. Meteu louco. Tem que ir mexendo esse trem de novo. Bora, 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 bora. Cara, esse machado é muito louco. Olha para cima o que, ô? Ué, qual que é que ele tem lá em cima? Ué, não acontece nada. Por que eu olhar para cima? Não entendi. Ó, tem um trem ali, mano. Ah, eu tenho que descer de novo. Opa, calma. Deixa eu ir para cá. Bora ver o negócio. Acho que tem coisa escondida ali, hein? Para lá, ó. Como que eu subo lá? Para mim, está com uma coisa escondida ali ainda. Tá, 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 tá. Bora, bora, bora. Pai, a gente vai encontrar mais pessoas? Sim. Amigáveis? Não. Vão tentar nos roubar? É possível. Sim. Pai, sabia que tinha um trem aqui, mano. Ué, por que eu vou descer? Tá, aqui está muito óbvio, calma. Não, não quero subir. Cadê? Não, onde que eu subo aqui? Ué, não tem como voltar, não? Nossa. Está de palhaçada. Rapaz, cara, é bom para escalar esse trem, hein? Cê tá doido. Olha. O tempo todo, tinha um ciclo de proteção ao redor da floresta. Mas, ele foi rompido ali. Você derrubou a Kelsa? Ela marcou as árvores que queria na pira. Mas, por que? Venha. Sem olhar para trás. Sem olhar para trás, por que? Se eu quiser voltar lá. Voltar nada. Deixa eu dar aquela conferida de cria, né? Uta. Tá, vambora, vambora. Rapaz, aqui está ligando para mim, hein? Por que? Nossa, está ligando muito. Deve estar carregando alguma coisa. Espere meu sinal. Preciso de um tempo. Ainda não. Eu acho que você pegou ele. Lista! Ainda não. Nossa, isso é um lance a pouco. Como ele consegue? Garoto, consente-se. Pronto. Vai se derrubar atrás. Parabéns! Parabéns! Estou atrás de você! Mais drogas! Mantenha a pressão! Inimigo atacando! Mantenha a pressão! Toma essa droga! Mantenha a pressão! Só mais dois! Acabou! Ataque de cima! Foi! Foi! Caraca! Que isso! Quem não estiver sob minha atenção tem que estar sob a sua, mas só haja quando for seguro! Pode deixar! Calma, eu estava aqui! Deixa eu voltar onde eu estava! Tem um monte de coisinha no chão! Tem um monte de coisinha no chão! Eu estava sentindo o chão com o chão! Ele foi louco! Gaia! Eu estava pronta! Eu estava indo para o chão! Eu não tinha visto o chão! Eu tenho o que eu não tinha visto! Eu não estou ali! Jotnor. Gigantes. Consegue ler isso? Um pouco. Só as línguas que a mamãe sabia. Mas todas são parecidas, então às vezes consigo captar os significados. Entende? Cadê aqui que caiu? Ué, não é possível que eu não quero nada do céu. Quero nada, velho. Quero nada no balde. Opa, outro balde. Aí, esse tem coisa. Vou baixar algum trem. Vambora, né? Galera. Tive algumas habilidades aqui. É, não pode comprar nada ainda. Não, não pode comprar nada. Eu sei. Beleza. Bem, bom. Não pode comprar nada. Cara, o negócio é que eu tenho que andar olhando, mano Pra ver se eu acho alguma coisa diferente Tá ligado? O trânsito escondido Acha que tem? Com certeza, fiel Manda Ataque ruído leve Uma rápida rajada de energia Que interrumpe e afasta todos os inimigos próximos Eita lá ele Eu sempre tive a Joia de ataque ruído Leve toque Personalizar a arma Habilitando ataques ruídos Personalizar as leves Tá, provavelmente Aqui Tá E adiciona isso Como é que fala? Dano, gelo Eu consigo melhorar Ah tá, beleza Ativei É a equipe esse aqui É isso E consigo melhorar 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 Tá isso Nossa, como você fez isso Eita Acho que dá pra passar por aqui Você tá doido Cê tá doido Vá Obrigado Olha a montanha Vamos Ainda não Tudo bem Viu? 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 Vai dar ru... Ih, só vai segure, louco Vai, socorro! Segure! Rápido! Vou cair! Fique calmo Quase lá Ixi Não foi tão ruim Devagar Sua pressa atrapalha Desculpa Tô congelado Mais drogue Mas estão parados Estão mortos Quer dizer, mais ainda Garoto Estão vivos, estão vivos Ok, entendi, dificuldade do inimigo Lembre, precisão é melhor que velocidade Ih, cê é louco Vai, toma cuidado Jogue do lado direito Jogue do lado direito Jogue do lado direito Esse é o último Esse foi o último Acha que melhorei? Leve ainda mais tempo Não importa se só conseguir atirar uma vez Quero ver controle Quero ver controle Tá, beleza Olha isso Tá, beleza Beleza Tem mais o que Pra nós aqui Nada Ó, tem um trem aqui, ó Leia Ó, havia um mercado aqui Há muito tempo Os gigantes costumavam se reunir neste lugar Para negociar para negociar com os deuses Será que Odin passou por aqui? Odin Lá ele Opa Cadê? Opa Cadê? Opa Ixi 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 Não, 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 não. Caralho! Caraca, velho! Hoje tá bagulho doido aqui, hein? Sangue pra todo lado. Olha! Tem uma abertura ali em cima. Tem um baú ali, ó. É o seguinte, rapaziada. Pra esse vídeo não ficar muito grande, eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Vou pedir pra vocês deixarem o like, se inscreverem no canal e compartilharem pra aquele amigo seus que curte assistir um videozinho de Good Yorker. Fechou, rapaziada? É nóis. Tomo junto. Valeu e fui. Tchau, tchau.